Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, o Sr. Diretor também, todos naturalmente os presentes nesta audição, e começar por referir que, para o Partido Socialista, o desporto não é apenas uma atividade física, é um espaço de realização social, é um espaço de realização cultural, onde devem ser democratizados, onde devem ser proliferados alguns dos mais nobres valores que nós queremos cultivar na sociedade. E o desporto é, porventura, uma das atividades onde melhor se pode realizar esse trabalho, que é um trabalho que deve envolver toda a sociedade, no sentido de partilhar esses mesmos valores. E, nesse sentido, toda a dimensão que diz respeito ao doping, ou, enfim, ao controle ou antidopagem, assume, num contexto muito específico do sistema desportivo e do desporto, naturalmente, num determinado patamar, um papel fundamental e insubstituível, e, nesse sentido, gostaríamos de cumprimentar-vos pelo trabalho que desenvolve, digamos assim, a entidade que hoje aqui representam nessa condição. Há duas razões fundamentais sobre as quais, ou dois conjuntos de questões que nós gostaríamos de ver esclarecidas nesta audição. Uma primeira tem a ver, de facto, com o motivo fundamental que levou o Partido Socialista a apresentar este requerimento de audição. E tem a ver, como o Sr. Presidente certamente conhecerá, com a denúncia pública, embora num contexto algo vago, que fez, envolvendo responsáveis de instituições estatais ligadas à Justiça, em, ou num esquema de furto de informações privilegiadas, com fins, naturalmente, que tenham e adquirem um caráter de óbvia ilicitude. E esta afirmação que o Sr. Presidente fez, é que, aliás, gostava de passar a citar, para que ficasse, para que fosse o conhecimento de todas e todos os Srs. Deputados e de todos os presentes, disse numa reportagem televisiva ao Sr. Presidente, que eu sei de pessoas, passo a citar, que são responsáveis de organizações estatais ligadas à Justiça, que furtam informação dessas organizações, para fornecer a terceiras pessoas do desporto, que com base nas mesmas vão à tutela ou a altos responsáveis do desporto, tentar condicionar, coagir decisões ou nomeações. Estamos a falar de bandidos. E, nesse sentido, com base nessa afirmação, com base também em todas as entropias negativas e instabilidade que ela provoca no nosso movimento desportivo, num ano que é um ano de particular empenho por parte, designadamente, do Comitê Olímpico e, naturalmente, de um vasto conjunto de atletas, gostaríamos de lhe perguntar, desde logo, se considera que esses problemas são novos e se essa denúncia que fez foi feita no tempo adequado e oportuno. Por outro lado, gostaria de lhe perguntar, em nome do Partido Socialista, se fez alguma denúncia junto das instituições judiciais competentes para analisar essa matéria, designadamente do Ministério Público, e se o fez antes ou depois desse mesmo testemunho público que fez nesse momento e que depois, aliás, foi reforçado. Gostava ainda de lhe perguntar o que pode partilhar com os deputados da Assembleia da República sobre essa matéria. Enfim, desconhecendo-se essa matéria, neste momento, é alvo ou não de segredo de justiça. Nós não podemos ser inconsequentes em nossa visão sobre esta matéria e gostávamos de perceber também se pode aprofundar esse domínio de denúncias que fez, portanto, publicamente. Depois ainda de perguntar-lhe o que pode fazer a Assembleia da República para corrigir eventuais situações, enfim, naturalmente de domínio criminal, porque aí não compete a Assembleia da República agir em primeira instância, mas se há alguma questão respeitante ao ordenamento jurídico que possa a Assembleia da República fazer para corrigir eventuais, isto é, situações de incorreção que possam ser justamente retificadas. Gostava ainda de lhe perguntar, neste domínio, se considera que foi leal com a tutela política? Isto porque o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e bem, deu nota pública de que não tinha conhecimento dessas suas denúncias e dessas suas alegações, que, como sabe, causam alarme social e prejudicam a imagem do movimento esportivo no seu conjunto. E, portanto, sendo a instituição que faça a excelência e preside uma instituição que tem uma tutela política, naturalmente, gostava lhe de perguntar se considera ter sido leal para com o Governo essas declarações nesse contexto. Não obstante, naturalmente, todos nós estarmos unidos, e o Partido Socialista também, reiteradamente comprometido com a necessidade de nós combatermos a dopagem, que é, evidentemente, um flagelo do sistema desportivo que nós queremos combater. Para terminar, e como há um segundo conjunto de preocupações, gostava de lhe fazer algumas questões sobre a acreditação do Laboratório de Análise de Dopagens. Justamente porque há vários relatos no sentido de perdermos a acreditação internacional do nosso laboratório, sendo que houve, muito recentemente, uma alteração orgânica para que seja salvaguardada a autonomia do Laboratório de Análise de Dopagem. E gostava de lhe perguntar, nesse sentido, muito brevemente, se admite ter alguma responsabilidade, e em caso negativo, de quem é a responsabilidade, pelo facto de ser muito possível que, no curto prazo, o nosso Laboratório de Análise de Dopagem perca a sua acreditação, sendo que a Agência Mundial detectou problemas, quer no domínio da autonomia, que só agora, mais recentemente, foram resolvidos por este Governo, quer atrasos na análise das amostras, que constituem uma grande preocupação por parte da Agência Mundial, e se há problemas, ainda no domínio do Laboratório de Análise de Dopagem, no que diz respeito, vou terminar, Sra. Presidente, aos recursos humanos e técnicos, nomeadamente no que diz respeito à não aplicação de métodos que são obrigatórios e uniformizados, e por que razão não foram estes problemas resolvidos mais cedo? Mesmo para terminar, perguntar-lhe também por que razão não foi operacionalizado em 2015, de acordo com as informações de que dispomos, o Programa Nacional Antidopagem, e gostava de que nos explicasse se é verdade essa afirmação, e em caso contrário, nos pudesse partilhar também que o Programa Nacional Antidopagem foi instituído em Portugal no ano de 2015. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada.